Todos aqui reunidos, por que a gente não começa, hein, não é uma boa? Vamos lá, vamos lá, mesa. Vamos começar pela dona Jo, hein? Por favor, vamos manter o clima de Natal, hein? Meu amigo oculto é uma pessoa... Ferdinando! Vai, por que? Porque a senhora falou uma pessoa. Quando a pessoa fala uma pessoa, nem é homem, nem é mulher, esse Ferdinando. Tá no sentido, meu Deus. Mas, gente, vamos parar de falar, deixa a dona Jo... Vai, deixa a senhora. Obrigada. Bom, como eu ia dizendo, o meu amigo oculto é uma pessoa que, assim, quando chegou aqui no Vai Que Cola, a gente achava que ele era uma coisa, mas, na verdade, ele é outro. Ah, então é a Gabi, por que? É a Gabi, com certeza. Porque a Gabi, ela parece ser simpática, mas, no fundo, é falsa e sinistra. Garota, falsa é você. Gente, vamos segurar esse foguinho no cu de vocês duas e deixar a Jona Jo aqui fazer? Jona Jo? Dona Jo. Jona Jo. Fala, Jo. Jona Jo, gente, obrigada. Também não precisa agradecer, não. Fala que tá ralentando, que a gente quer ir embora. O meu amigo oculto é homem. Então não é Ferdinando. Não. Meu amigo oculto é uma pessoa que surpreendeu muito a gente desde que chegou no Vai Que Cola. É o Brito. É o Brito. É o Brito. Obrigada. Obrigado. Abre. 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 Isso. Ae. Boa. Obrigado. Tudo a ver com você essa cor de camisa, hein, Brito? Eu adoro essa cor e seguro. E muito bem. Amém. Agora é a minha vez. Bora. Vamos lá. Bora. A minha amiga oculta... Ela é sensual. Eu, 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 calma. Eu vou tentar melhorar. A minha amiga oculta, ela é... Famosa aqui no bairro. Eu, eu, eu. Eu sou famosa, quem tá gay bomba. Ela se tornou uma personalidade coincidíssima aqui no Meyer. Tá, então, peraí, então não pode ser eu, porque eu sou personalidade no Lins, né, Meyer? Gente, pessoa mora no Lins e tem orgulho, né? Muito sem noção. Lins e faz com o sol. Tá, eu vou dar uma facilitada. Vai, Brito. A minha amiga oculta, ela é a rainha do quadradinho em quatro! É a minha oculta! Gente! Cara, cara! Para! Para, gente! Para! Beleza! É você! Ai, o chefe está tão nervoso, gente. Acacim! Uou, Liz, espero que gostem, hein? Vamos lá, vamos lá. Espero que gostem. Terezinha, vai ficar pequena, hein? Onde que você comprou isso? Pô, Tereza, tem 30 dias para trocar, tá? Isso aí é de tapar fusca, assim, ó. É aquele capu do fusca. Pode dizer o que eu tirei. Vai, Tereza, vai. Você dá a volta do meu pescoço, hein? Ficou bonito, assim. Aqui, agora sou eu. Maraca! Gastem. Gastem o dinheiro. Prezentão, hein? A pessoa que eu tirei é a pessoa que eu mais amo aqui na Piação. Eu? O Madi, não é você. Não sou eu? Não, vou fazer melhor, então. A pessoa que eu tirei é desprovida de beleza, não tem uma casa própria, não tenho de cair morto, não tem uma vida boa, mas é excelente de coração. Não, a pessoa que eu tirei tem cabelo. Ih, é você! Olha lá! É você! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Que bom! Que isso? Tô só entregando o presente a ele, tô só entregando. Obrigado, Terezão! Muito agradecido! Olha o tamanho da caixa, neguinho! Vem que tu gosta! Vamos lá, vamos lá! Agora, presente de pão, né? É como é bom isso, ó. Vai, vai! Tem papel aqui, né? Vai! Tem bastante papel aqui, ó. Vai na craia, vai! Vai, gente, mas só tem papel nessa caixa! Vai na craia! Vai na craia! Que gracinha! Pachorrinho! Achei, é a coisa mais linda! que eu tava pulando assim, lá no Madureira, aqui, ó. Ah, achei lindo! Ô, 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 Terezão! Um cachorrinho, Terezão! E o que que eu vou fazer com esse cachorrinho, Terezão? Lá, cara, tem o homem que mais toma toco de mulher. Qual é o amigo do homem? O cachorro. Toma toco de mulher? Acho que, de repente, o Brookfield, meu filho, Caçor, vai gostar do cachorro. Muito agradecido, viu, Terezão? Vai, você, vai na craia! Vai, vai na craia! Vai na craia, vai na craia! Vai na craia! Vai na craia! Deu dar um presente para o meu amigo oculto! Vamos lá, vou dar uma pista. A minha amiga oculta... Opa! Mulher! Mulher! É uma gata! É eu! Não, então não sou eu que eu já fui tirada. Serei mais específico. É uma mulher deslumbrante. Lógico que sou eu! Só no seu sonho, né, deslumbrante? Gente, eu tô falando deslumbrante. Mas nunca sou eu, então, Lacraia. És tu, Lacraia! Quê? Gente, ele só chamou ela de deslumbrante linda porque a gente tá em época de Natal. Ah, Terezinha, parou. É uma bobagem, uma coisa assim. Uma lembrancinha. Passei na loja e a gente tinha a cara da loura. Uma coisa de amigo mesmo. Gente, tô até nervosa. Passei na loja e foi a cara da Belsa. Uou! Gostei! Porra, Lacraia! Você nunca me deu uma calcinha dessa, né? Ah, deve ser porque a gente não tá namorando, né, Jessica? Se a gente voltar a namorar, de repente, tu ganha calcinha. Não, não, obrigada. Prefiro ficar sem calcinha. Adorei. Vamos aí, gente. Vai na Bela, agora. Deixa eu pegar meu presente, entendeu? Olha só, meu presente é super grande. Então, o meu amigo oculto é uma pessoa que... Lacra? Viado! Como é que você sabe? Sou eu? É você! Gente, mas como é que você sabe? Instituição feminina. Me ajuda a abrir. Vou abrir aqui. Abre! 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 Eu acho que você vai amar, Ferdi. Viado! Tudo que eu precisava pro meu número de Natal. Ué, mas... Gente, não tinha desistido? Não tinha desistido, né? Claro que, mãe. Isso é outro espetáculo. Eu sou bicho, eu sou cheia de truque, viado. Me deixa, tá? Vai, Ferdi. Vai, Ferdi, gente! Vai! A minha amiga oculta, até porque a nossa amizade é bem oculta mesmo... Dona Ju! A gente briga, mas, no fundo, lá no fundo, eu gosto muito dela. Sabe por quê? Porque é uma pessoa muito talentosa, tá? Mas, no momento, ela tá mais desbombada que a Pepe e Neném. Mas, assim, com um bom investimento, eu creio que ela pode se tornar, sim, uma nova perla. Sou eu! Jéssica... Espero que você goste! Abre, Jéssica! Abre! Gente, ganhou uma cama, hein, Jéssica? Alta, abre! Abre, Jéssica! Opa, mais de uma. Opa, Jéssica! Vai! Olha lá, velho! Ué, Jéssica! É, Jéssica! Viu? Os melhores presentes estão nas maiores embalagens, sim. Então tem presente bom dentro de você, né, viado? Babaca! Ai, eu adorei! Gente, ainda é de marca. Minha marca preferida, Gregorio Secrets. E veste super bem, eu tenho uma dessa. É muito vai que pole, é muito decadente. Já é a terceira calcinha que aparece, né, gente? Vai, 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 Jéssica. Vai, Jéssica, tá ralentando. Um minuto, gente. O meu amigo oculto... Ele é mau caráter? Ele é mau caráter. Não, 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 peraí, peraí. Não, tá errado. Se você tirou o Valdomiro, eu também tirei o Valdomiro. Que é estragar a poste! Oi, Valdomiro! Olha aqui, Valdomiro! Inclusive, eu comprei óleo de peroba pra ele passar na cara. Mas se você quiser, eu dou pra você, porque você é mentirosa! Mentirosa? É! Tá, tá, tá. Garota, pera só um minuto que eu vou provar pra você que Valdomiro... Mira bastante! Gente, como duas pessoas tiraram o Valdomiro? É! É! Explica! Gente, eu abri o negócio... Eu joguei dois nomes dentro, meu, mas assim, eu não mexi. Porque eu achei que haveria a possibilidade de eu ganhar um presente melhor, entendeu? Só um minuto. Quem é o meu amigo oculto? Hum? É... Quem me tirou? Eu não fui tirada! Tá vendo aí, Valdomiro, o que você fez? Dona Jo, eu não fiz isso pra senhora não ser tirada. Eu pensei que, de repente, Gabi, que chegou agora, não vai colher sem noção nenhuma, entendeu? Sei. Pior é ela também, que é rica. Pato dá coisa pra ela também, agora... É a rica da rica agora, entendeu? É... Terezinha, que tomou a caixa... Chega, Valdomiro! Ih, peraí, eu tenho texto? Terezinha tomou a caixa de engradada inteira de cerveja, que ainda nem desceu nela. Tá na altura do peito ali, ó. Como assim, Tereza? Como assim, Tereza? Aqui, ó. E as bebidas? E as bebidas, Tete? Comadre, comadre, você me perdoa, comadre. Eu não tive o coragem de te contar, comadre. O quê? Cadê as bebidas? Então, comadre, é porque... O que que rolou? É, fez um problema na entrega! Não teve entregador pra vir aqui entregar as bebidas? Comadre, a senhora sabe que a carne é fraca, comadre. A senhora sabe que meu fígado grita que eu vejo uma cerveja, comadre. Eu bebi tudo! Ai, caramba! Francamente, cara. Maldomiro, você é o cara que eu gosto de você como se fosse meu filho. E você, Tete? Cara, minha comadre desde antes, e essa menina nascer! Fui. Me perdoa! Jô, peraí, peraí! Não, não, não! Jô, peraí, peraí! Jô, Jô, Jô! Não conversa assim! Jô, é natural! Jô, peraí! Jô, peraí! Jô, espera um pouquinho! Jô, eu te falei, cara! Tá vendo aí? Entendeu? Peidando aí o episódio inteiro! Pera com isso! Peidando tudo! Pô! Peidona, farofa, hein! Terezinha, como é que a gente vai fazer agora? Eu não sei o que é que tu vai fazer! Bota o arrolho aí dentro para a rede do queijo! Dona Jô! Ah! Olha o que... Dona Jô, olha o que eu trouxe para a senhora! Para vocês dois, cacete! Ai, meu sonho! Ai, meu sonho! É isso! Ai, meu sonho! 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 Pera, levanta! Cara, tem um gangreano na perna aqui, hein! Gente! Tem médico? Não pode ser? Dona Jô, olha o que eu trouxe para a senhora! A senhora achou que eu não fosse te presentear? Olha quanta coisa eu comprei para você! Como é que você conseguiu isso? Raspei o cofrinho, muito dinheiro! Peguei tudo que tinha lá e comprei vários... É... Pirex! Pirex! O tapu tá cheio de tapué! Olha aqui, gente! 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 Que alegria! Você sempre dá um jeito de consertar tudo, né, Valdonino? E o Saco, como é que eu te amo? Ai, eu te amo também! Deixa eu te dar um beijinho, vem cá! Deixa eu te dar um beijinho, vem cá! Vou dar aqui que você tá gripada, tá? Hum... Mas eu te amo mesmo assim! Tau safado! Gente, peraí! Agora é sério! Tá faltando o Ferdinando! Não, o Ferdinando preparou um número de Natal que você jamais esperaria! Gente, tipo o quê? Vai nevar aqui nesse palco! Nevar? Nevar! Isso eu quero ver! No meio! No meio! Isso eu quero ver! Uh! 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 Amém. Aiu, aiu. O, o, o! Aiu, o, o, aiu, o! Aiu, aiu, aiu. Obrigado.